Alguém me dá um help. Um oferecimento WizKids e Animalu. So, this is it. Thank you. Bye. E... envia. Arrasou total. Aí, visitar o WizKids na Wizard foi uma ótima ideia. Além de ficar sabendo um monte de coisa sobre o curso, eu ainda conheci o Little Wiz. Com certeza ele vai concordar que eu arrasei nessa entrevista em inglês. Malu? E aí, como é que foi a entrevista pra aquele canal internacional? Ih, menino, foi ótima! Suas dicas de inglês foram perfects. Congresso, Malu. Sabia que você ia conseguir. Olha, teve umas horas que eu tive que dar uma improvisada, né? Mas com certeza foi super... E aí, o que é isso? Aí, deve ser a galera me dando parabéns. O que é isso? O que foi, Malu? Ai, eu acho que rolou um pequeno mal-entendido. É que eles tinham me pedido pra eu show-around. E aí, eu meio que dei um show. Show? Mas, Malu, show-around é mostrar os arredores. Era só você mostrar o seu quarto. O que você fez? Ah, quase isso. Bye! Bye! Ela arrasou! Ok, mas não fica nervosa. Eu tenho certeza que logo vão esquecer a sua performance. Gente, vocês já viram o vídeo da Malu cantando? Tá bombando. Ai, não! Como é que se escreve tona bad em inglês? Calma, Malu. Foi tudo bem no resto da entrevista, né? É, Malu. Conta como foi. Estamos curiosos. Hum, eu tenho quase certeza que foi tudo bem. I intended a little English. I am very legal. Fala aí. Tava tudo certo, né? Ah, manda uma mensagem dizendo que foi um erro. Tipo, I made a mistake and will make another video soon. Isso, que você queria se soltar na entrevista. Ser mais loosen up. É como a gente faz nas aulas especiais lá no WizKids. Ai, boa. Eu vou fazer rapidão antes que essa parada saia do controle. Uhum. Hello. I just wanted to say that I made a milkshake. I am what's too loser and confused all. But I will make another moon and fast. Bye. Arrasei, yes ou yes? Ai. Oh, my God. Então, gente, será que rola de fazer um item subão na WizKids? Não. E pra conhecer essa turminha, é só visitar o canal da Wizard aqui no YouTube. O link tá na descrição. Um beijo. Fui. O WizKids só podia ser o Wizard. Tchau, tchau. Tchau, tchau.